Graças a um pedido super especial do corajoso governador Tarcísio de Freitas, petistas e sindicalistas acabam de receber aquela deliciosa e exclusiva massagem da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tudo isso porque os petistas não gostaram absolutamente nada de terem visto que a Sabesp, uma empresa pública, uma estatal responsável pela distribuição de tratamento de águas e esgoto daqui do Estado de São Paulo ter sido privatizada. Aí os petistas então resolveram se reunir e fazer uma manifestação em frente à Léspera, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E eu, Felipe Lintes, estive presente para te mostrar tudo dos mínimos detalhes. E olha, já te adianto, viu? Parece que o xilique dos petistas não deu muito certo. Agora vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você anda apertado de grana e vem procurando uma nova fonte de renda para viver mais tranquilo? Bom, se 5 a 10 mil mensais fariam a diferença no seu orçamento, então não perca o final desse vídeo, pois eu tenho uma oportunidade imperdível para você. Beleza? Bom, como já era de se esperar, a Petista Iada resolveu protagonizar cenas lamentáveis que veremos no trecho a seguir. Acompanhe. Bom, como vocês viram, foram para a frente da Assembleia Legislativa, levando caminhão de som, bandeiras, enfim, todo mundo vestidinho de vermelho. Então você já sabe, é da turma do amor. E pensaram o seguinte, olha, se a gente está no governo Lully, então a gente pode fazer o que quiser, até porque o presidente está do nosso lado. Só que eles se esqueceram de que aqui no estado de São Paulo, quem governa é o aliado de Jair Bolsonaro, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Aí os petistas entraram na Assembleia Legislativa e começaram a querer quebrar tudo o que estavam vendo pela frente. e o resultado foi esse. Esse é o PT, esse é o PT, olha, é um absurdo, olha. Essa é a turma do PT, olha. Essa é a turma do PT, olha. É um absurdo. Um plenário, um negócio desse. Tem que ser preso, esse pessoal. Olha lá, olha lá. Tem que ser preso, esse pessoal. Tem que ser preso, esse pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 filhos atrasados e hoje está organizando uma viagem para Disney com eles. Ou mesmo o exemplo do Fernando, que estava quase despejado de onde morava e hoje está construindo a sua própria casa. Olha, sinceramente, para mim não tem coisa melhor do que poder ajudar as pessoas e a transformar vidas, podendo ajudá-las a transformar os seus sonhos em realidade. Por isso, eu resolvi criar uma condição super especial para você que me acompanha por aqui. Olha, se eu pudesse, eu obrigava todos os inscritos a seguir esse método, pois eu sei que vai mudar a vida de cada um. Na boa, eu não colocaria minha credibilidade em jogo se não fosse algo que realmente dá resultado. Se você também quer ter o poder de escolha, de como viver, sair do aperto, acabar com essa sua aflição de nunca ter dinheiro, então clique agora no link que se encontra logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, que eu vou te ajudar a mudar essa situação. Também quero contar aqui a sua história de superação. Clique no link e vem comigo. Bom pessoal, depois da gente ter visto os nossos impostos sendo muito bem gastos pelo governador Tarcísio de Freitas para poder distribuir uma bela massagem a petistas e sindicalistas, eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.